Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu Guia Aná Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu Guia Aná Eu vou cantar povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu Guia Aná Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?